Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan Braga E eu sou o Karine E estamos aqui para fazer uma... Trollagem Então roda a vinheta! Galera, é o seguinte, de tanto vocês falarem que eu e Karininha aqui namoram Que a gente teve uma brilhante ideia de trollagem Conta pra eles aí, Karine Eu e o Nathan decidimos trollar os meninos falando que a gente vai começar a namorar E aí a gente vai ver a reação de cada um deles E tipo assim, gente, eu vou fingir que eu não sei de nada O Nathan também vai me pegar de surpresa e bora ver o que vai dar É igual ela falou aí, a gente vai tipo fazer um pedido de namoro na frente de todo mundo E aí vai surpreender Karine, que já sabe E até o pessoal aí, vamos ver a reação deles ao saber que é mentira, né? Que a gente está namorando Eu estou com um pouco de medo, eu estou tremendo aqui, ó Nathan, não, não É, nem fala, viu? Eu também estou meio nervoso para essa trollagem Vamos ver qual vai ser a reação deles Só vamos esperar eles chegarem, né? A gente marcou para 1,5 E agora são exatamente que horas, Karine? Mostra aí Agora são 1h22 Tá focando, meninas? 1h30 ele chega e vai começar a trollagem E eu não sei se isso vai dar certo Será que vai dar certo? Comenta aí embaixo e eu toço para dar certo, porque senão a gente perdeu a trollagem Agora a gente vai procurar um lugar para esconder a câmera, né? Porque se não, se eles veem a câmera, eu acho que ele já vai até desconfiar Então é isso, eu vou pegar a câmera aqui do tripé aqui Então galera, a gente estava pensando em colocar em algum lugar aqui, mas eu acho que eles iam ver É Eu acho que lá na cozinha ia ficar de boa, o que você acha, Nathan? Ué, eu acho que dá certo, vamos ver lá na cozinha então Gente, olha o tanto de formiga que está aqui Meu Deus, daqui a pouco está carregando até eu Aí ela para o vídeo para falar de formiga Olha lá a fileira A formiguinha corta a folha e carrega Cara, olha o tamanho da flor que essa formiga está levando Vem, vem com o monstro Bora, cumpade Mas agora voltando, vamos procurar algum lugar para colocar a câmera aqui Se não der certo, a gente vai colocar virado lá para casa A gente coloca virado para aqui, que aí fica de boa A gente coloca aqui em cima do balcão, meio escondido e já era E aí, carinho, não achou? Não Não dá certo aqui no Corarogão, não? Não dá certo não, viu? É, se aqui não der certo, então nós vamos ter que procurar outro lado Então talvez nós coloquemos virado para lá mesmo, o que você acha? Ué, Nathan, é que você que sabe, né? Você que entende essas coisas aí Nós decidimos que vamos colocar aqui em cima da mesa e colocar alguma coisa para esconder a câmera para eles não viram Ah, bom! Então, é que dê certo, né? Porque se eles verem a câmera, aí acabou a trolaje Galera, para disfarçar a câmera, a gente vai colocar umas coisas ao redor Vou colocar esse aqui também Aí, ó, olha lá, a câmera está mocada Quem vê de longe, ó, quer ver, ó Dá para ver só o bichinho da câmera ali, mas vocês nem vão desconfiar que tem uma câmera ali gravando eles E aí, vai dar certo? Eu acho que vai Se não der certo agora, não dá mais Agora a gente vai testar a imagem aqui para vocês E eu estou com um áudio aqui, ó, estou captando um áudio no celular A gente vai parar eles aqui Eu acredito que vai dar certo, né? Vem pra cá Será que vai dar certo? Vai Tem que dar Tem que dar, né? Então a gente vai ficar aqui com áudio, ó, com coisa que é o celular normal E a câmera está de lá, não dá para ver, está longe aqui só E aí é que a gente vai fazer toda a tramonha, beleza? Bora lá, senta aí, senta aí, espera aí Daqui a pouco ele chega Galera, é o seguinte, já chegou o primeiro Eu acho que foi Daniel que chegou A gente vai lá abrir o portão para ele Aí assim que todo mundo ir chegando, a gente vai mandando parar ali E aí a gente vai fazer a traulagem Então aguarde, aguarde Bora lá, bora lá, bora lá Galera, é o seguinte A gente já destravou o portão, já está entrando A gente vai começar a ficar abraçadinho aqui Para eles achar que é verdade Vai lá, vai Olha lá que está chegando, está chegando Não, mas é... tem que conversar com a mãe, né? É, também tem que conversar com meus pais Pois é, né? Tem que ver se você vai deixar aí Que sabe E aí, gente? E aí, Dan Oliveira? Bora, bora Beleza? Beleza Ai, isso que você fez nesse cabelo, tá cheiroso? Tá perdendo, tem uma semana que eu não lavo o cabelo Que nojo! Tem um coraçãozinho aqui dentro? Tem Agora você vai reparar Chegou mais um, chegou mais um, chegou mais um Qual é? Salve, boa Ei, gente Calma, tem eu e a Maria Oi, Cris Já é, joia Chega mais dois Mas não dá Ah, não Ei, Nick, olha a joia Que leisinha Que leisinha Que leisinha Vai mais café? Vai, vai Ah, tá Você vai lá com a mãe? Ah, vai Você vai lá com a mãe? Ah, tá aí Tá, vai Não, 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 não Não, não, não Não, não tem pra tragar de café Ah, tá Ei Não, não tem que comer Ah, tem que comer Peraí, peraí, peraí Que eu vou alicionar o banheiro ali Calma Tá bom O que vocês estão fazendo? É, eu estava esperando você chegar Começa a gravar aí, ué Galera, eu vou no banheiro ali rapidinho Disfarçando, só disfarçando, só disfarçando Deixa eu assinar a luz aqui Cheguei aqui dentro do banheiro Eu tô quase desistindo dessa outra lógica aí Eu não sei como é que eu vou falar isso aí Aí o povo vai achar meio que sei lá, velho Eu tô quase desistindo, cara Dá zero pra ele Vamos terminar, vamos lá Vamos tentar ver o que vocês vão achar disso aí Mas vai deixando seu like aí Vai se inscrever no canal E vamos ver se vai dar certo ou não Então bora lá Galera, é o seguinte A gente vai gravar um vídeo daqui a pouco Mas antes eu preciso falar uma coisa séria pra vocês Vai pagar a pizza Não, não, é sério Vem cá, faz favor, todo mundo Vai pagar a pizza pra nós? Pra onde, né? Faz favor aqui A Netflix colocou a nossa série Quem dera Eu não sei nem como é que fala isso Eu tô nervoso, Patrícia Esse negócio tá estranho Tem a ver com eu e Karim Vocês brigam Eu vou mandar embora porque ela tá muito atentada Batando Karim Eu vou mandar ela embora porque ela fica brigando Aí eu já quero aproveitar o momento Já tá todo mundo aqui Faz favor aqui, Karim Eu, hein? Eu, hein? Eu tento estar estranho Meu Deus, pessoal Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei É sério, já que tudo é público aqui no canal Então... Karim, quer namorar comigo? Mentira! Mentira! Não acredito Mentira! Não, é sério Peraí, mas é assim ou não? É assim ou não? Tem que aceitar? E aí, você aceita ou não? Eu aceito! Parabéns, né? Não, mas deixa eu acabar de perto não que você namora Você é doido, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Vai café aqui, parada não? E ao vivo, né? Eu tô mais churrasco, então, é? É o churrasco, né? É o churrasco, né? Ai, que graça! Nem vai ter gravação, ainda churrasco É que eu queria dizer isso, galera Há mais tempo, só que aí eu decidi agora, entendeu? Não, aguenta a carinha, não Pra quem fala agora Não, mas eu também queria dizer outra coisa, sério Tá vendo aquele matinho ali, ó? Aquela plantinha ali, um lixo? Não tô enxergando O lixo eu tô vendo Olha o que que tem lá atrás, lá, ó Olha o bichinho do tripé É trolástico, é trolástico É trolástico, é trolástico, é trolástico Calma aí, calma aí Mas pra quê? Pra depois falar que é trolástico? Eu tava tremendo aqui Que minha mãe deve nem saber disso ainda E, né? Eu tava pensando no que ela ia falar Eu pensando aqui que hoje Eu já tenho um churrascão cabuloso, velho Isso é doido, festa, docinho Nós estamos morando, né? Nossa, eu pensei que nós ia gravar hoje, velho Tinha que você trolagem, mesmo que namorar com a Karine Karine já não é Pensei que nós ia gravar Você tá tirando Hoje vai ficar nesse clima aí, né? Vai querer fazer alguma coisa na época de boa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mano, olha a cor do Karine Eu achei que ele tava vermelho Não, o vídeo de hoje já gravou Eu já tava até pensando na roupa que eu ia vestir pra ser madrinha Agora vai ter uma trollagem Agora vocês... Amiga, vai demorar pra você arrumar uma cunhada Como vocês viram aí, deu certo a trollagem O que você tem a dizer aí, Vitória? Ele quase, né? Fez eu infartar Que o coração começou a acelerar, né? Porque, meu Deus Aturar uma cunhada agora Meu Deus Ai, eu tô passando uns momentos muito difíceis Eu não tô aguentando a receber essas notícias Aí ele pega e fala isso tudo Aí eu já, né? Fiquei daquele jeito O que acontece? Troante, a gente Falta morrer É lógico, galera Eu e Karine somos só amigos E tipo, vai manter só na amizade Pra vocês aí Porque, ah, por que vocês dando namoro na vida real? Galera, a gente é só amizade mesmo Ainda não dá certo e tal Então, um dia eu vou arrumar a namorada Só que esse dia não é hoje, não é amanhã Vai demorar muito ainda Então, foca de boa Então, vamos lá Vamos procurar o pessoal ali pra finalizar o vídeo Véi, eu fiquei meio sem jeito nesse vídeo aqui Galera, é o seguinte Já finalizamos a trollagem aqui Conversando com todo mundo E aí, tem uma alguma coisa que pode ser? Eu não Isso não vai ficar assim É mesmo, filho Não tô se exigindo pra trollar no escudo, velho Não, foi só na trollagem, velho Tipo assim, pra mudar um pouco o conteúdo aí também O pessoal só tava acompanhando e perguntando Ah, vocês namoram? Vocês namoram? É o que eu tô perguntando Você namora, Karine? Na vida real? Não Eu também não namoro? Você namora? Você namora? Eu namoro Três namoram também? Não namoro Namora sim Namora Não namora Três namorado Aqui, ó, não tem Vitória é solteira também? Vitória namora comigo, gente Pera aí E Daniel, tu tá gravando? Coração tá machucado Só isso, galerinha Mas eu vou achar uma pessoa ainda Então esse foi o vídeo de hoje Foi uma trollagem Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu Like! Se inscreva no canal E nós se vemos no próximo vídeo Tchau! Vai ter volta Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri